Acesse troco duro pra todos os países de África Estamos juntos, um só povo, uma só nação E se alza na casa, game o ala Epa! Olha o fogarelo apago o fogo Olha o fogarelo apago o fogo Acho que o fim tudo está fixe e eu estou fora do bife Qualquer brazo quer chamar legal, porque sou um homem legal Quando estou na bala está, está na espera do peixe quente Se não for da mala Rita, manda encomendar uma pizza Garinas me chamam pobre, por como eu sou um malebre Acordo de manhã cedo, sem nada pra fazer, pebo Tenho, 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 tenho